9 anos. Foi o tempo que demorou para o Genos voltar a disputar uma final do campeonato rondoniense. Em 2000, o título bateu na trave ao ser derrotado pelo Guajará. Nem as fortes chuvas momentos antes do jogo atrapalharam a festa portovelhense no aluizão. E neste embalo que o Genos com Jailson, em menos de um minuto, mostra que veio. É, mas o Edilson Pastor queria decidir o jogo fora de casa cobrando esta falta. A empolgação do Genos foi tanta que até o Perereca quis dar uma de Rogério Sene. A pressão do Genos continuou quando Yuri fez jogada individual e avançou pela linha de fundo. Na finalização, ele carimba a trave para o delírio da torcida. Mas, já diria o ditado, que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E o Rinaldo furou a defesa do Vecchi mesmo, abrindo o marcador aos 20 minutos. Dois minutos. Foi o tempo que levou para Kennedy, de cabeça, ampliar para os donos da casa. Parecia que ia ser uma goleada, mas o segundo tempo aguardava o Genos. Etapa final. O Vecchi volta a campo com outro uniforme e também com um novo espírito de luta. Bastou cinco minutos para Mário subir mais alto que toda a zaga genista para diminuir. Frustração na Luizio Ferreira. O gol anima o Lobo do Cerrado. A torcida vê outro jogo no segundo tempo. Agora, o Vecchi é quem dava as cartas. Lançamento na área Grenat e Perereca de soco alivia o perigo. Aos 22, Marciano incorpora Yuri, avançando sozinho na área genista. Perereca sai mal e Thiago Vela sem goleiro afasta. Três minutos depois, novo escanteio para o Vilhena. E Mário, de cabeça, quase marca seu segundo gol. Daí em diante, foi só a pressão dos vilinenses, mas o Genos conseguiu segurar o resultado. Depois de seis anos, a capital não vê uma festa como essa. Final do jogo aqui no estádio Aluizio Ferreira. Genos 2, Vecchi 1. Com esse resultado, a equipe Grenat joga por um empate semana que vem no estádio Portal da Amazônia. Os dois times mostraram garra. Eles, no primeiro tempo, fizeram o placar. Elástico, 2x0. E no segundo tempo, nós mostramos a nossa garra. Realmente, botamos pressão dentro da casa deles. Botamos pressão e não conseguimos o empate, infelizmente. Mas lá nós temos condição de reverter esse placar. Tomamos o fogo no segundo tempo, acho que a preparação física. Mas o importante é que a gente queria o resultado aqui dentro. E fizemos. E agora é só esperar lá e buscar o empate lá dentro. Nós trabalhamos, tivemos a condição de abrir o placar 2x0 na primeira etapa. Jogamos um excelente futebol. E na segunda etapa, na necessidade, já perdido por um, perdido por dois, o VEC se atirou e procurou ganhar o meio de campo. Em certo momento ganhou, mas aquele falso domínio. Mas onde a gente procurou neutralizar. E diante de uma grande equipe, uma equipe bem trabalhada, que fez um excelente campeonato dentro da competição. Mas vamos aguardar, tem a semana inteira para trabalhar. O importante é que conseguimos a vitória e conseguimos reverter a situação, tirar o empate em favor deles.